Poderoso texto de Nossa Senhora das Graças O texto de Nossa Senhora das Graças é uma poderosa oração capaz de fortalecer nossa vivência com Maria Santíssima e nos ajudar na realização de inúmeras graças Rezemos juntos o texto de Nossa Senhora das Graças Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Nossa Senhora das Graças, eu espero e confio em vossa poderosa intercessão Segurando na cruz, rezemos juntos Jesus, eu creio, espero e confio em vós Concedemos pela poderosa intercessão de vossa Santíssima Mãe a quem invocamos com o título de Nossa Senhora das Graças os bens necessários para a nossa paz a cura do corpo e da alma e a proteção para a nossa família Concedem-nos, Senhor, sempre amar e honrar vossa Santíssima Mãe com a mesma disposição do vosso Sagrado Coração Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Amém Alguai por nós que recorremos a vós Alcançai-me a graça que tanto preciso Novamente, faça seu pedido Nas contas do Pai nosso, rezemos juntos Nossa Senhora das Graças Eu espero e confio em vossa poderosa intercessão Valei-me nesta aflição Nas contas pequenas, rezemos juntos Nossa Senhora das Graças Alcançai do coração de Jesus A graça que tanto preciso Nossa Senhora das Graças Alcançai do coração de Jesus A graça que tanto preciso Nossa Senhora das Graças Alcançai do coração de Jesus A graça que tanto preciso Nossa Senhora das Graças Alcançai do coração de Jesus A graça que tanto preciso Nossa Senhora das Graças Alcançai do coração de Jesus A graça que tanto preciso Nossa Senhora das Graças Alcançai do coração de Jesus A graça que tanto preciso Nossa Senhora das Graças Alcançai do coração de Jesus As graças que tanto preciso Nossa Senhora das Graças Alcançai do coração de Jesus A graça que tanto preciso Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém Nossa Senhora das Graças, eu espero e confio em Vossa poderosa intercessão Valei-me nesta aflição Nossa Senhora das Graças, alcançai-me do coração de Jesus a graça que tanto preciso Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém Já vai deixando o seu pedido de oração, meu irmão e vai pedindo a graça que você tanto deseja Por intermédio de Nossa Senhora das Graças Ela quer te atender hoje, então peça a mãe que o filho atende Nossa Senhora das Graças, eu espero e confio em Vossa poderosa intercessão Valei-me nesta aflição Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso Alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora das Graças, eu espero e confio em Vossa poderosa intercessão. Valei-me nesta aflição. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora das Graças, eu espero e confio em Vossa poderosa intercessão. Valei-me nesta aflição. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso. Ó Imaculada Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graças sobre os que vos pedem, que tanto preciso. Cheio de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas inúmeras culpas, acercamos de vossos pés para vos expor, durante esta oração, as nossas mais prementes necessidades. Peça agora, meu irmão, a graça que você precisa ser alcançada. Peça, Nossa Senhora, a graça que você tem tanto desejado em sua vida, o milagre que você tem tanto pedido. Esta é a hora. Peça, meu irmão, peça, Nossa Senhora, que Jesus quer te atender. Oração final Concedei, pois, ó Virgem da medalha milagrosa, este favor que confiastes. Vos solicitamos, por maior glória de Deus, engrandecimento de vosso nome e o bem de nossas almas. E para melhor servirmos ao vosso divino Filho, inspirai-nos profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre como verdadeiros cristãos. Assim seja. Amém. Obrigado, Mãezinha, pela graça que agora eu recebi. Tenho certeza que tu me concedestes a graça que eu te pedi neste momento. Obrigado, Mãezinha. Obrigado pela tua poderosa intercessão, pela tua poderosa proteção. Obrigado por que tu olhas por nós, tu cuidas de nós e protege-nos a todo momento. Obrigado, Mãezinha. Rezemos juntos um Pai Nosso e um Ave Maria, concretizando essa poderosa oração. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos também uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida doçura e esperança, nossa salva. A vós plantamos, agradados filhos de Eva, a vós suspiramos de mente chorando neste vale de lágrimas. Ei, eu pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvir. E depois deste desterro, mostrai-te Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Não esqueça de compartilhar este poderoso texto, meu irmão, para que mais irmãos também consigam grandes graças, grandes bênçãos em sua vida, por meio desta poderosa oração. Assim seja. Amém.